Música 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 Também Música 3, 2, 1 Já Vamos ver Agora Música Ah Errei mateixa Não tenho certeza se eu errei mas acho que errei Fala ai pessoal aqui é o Felipe E hoje nós estamos gravando um duelo ao vivo pra vocês na música Fala uma música que eu esqueci Beats Trigger Eu não sei se é assim que pronuncia mas É Errei na mitragem aqui É estamos gravando essa aqui Nós ia filmar na outra Só que numa outra que é maior Porque a galera disse que vai filmar em música grande Mas ai ta tendo por bem as contas sobre Burg Tava Burgana sempre Sim ai vamos arrumar e ai a gente Traga um duelo Grande É nós traga um duelo na música ai de 24 minutos Ah é Sessenta e sessenta e sã Oito solos da Egonai ta ligado É mas nós escravos nessa lá também pode ser Tô Tô jogando essa música bem pra carai Caio eu tô 557 nota Ah tô 200 e pouco só Mas tudo bem Errei sol na niníssimas tá bom Eu errei na minha entradinha Ah e nessa o pênalti também fez FC Ah legal O cara não é imono Ah errei bem aqui meu dedo Burgana ta muito frio aqui cara Não acredito cara Errei só uma até agora Isso vai Ah vai tomar banho cara Bom então é Então é isso é Quer errei Se for bem que está acontecendo galera Tipo assim nós filmamos Putz e nós pausá sem querer o jogo E não tem como aceitar sincronia né Então nós Mas nós vamos filmar uma música curta, porque é menos risco de nós desburgar. É, menos probabilidade, pois é. Nós ia filmar numa música bem longa, acho que uns 6 minutos a outra. É, 8 minutos, é a Black Window. É, nós ia filmar nela. É. Mas aí, como por toda a vez burgar, nós filmamos umas 3 vezes nela. Decidimos filmar nesta aqui, para que... Sim, sim. Tem a menos probabilidade de acontecer algum burguer. Ah, meu, tive que postar para download essa música na net depois, essa daqui não tem na net. Sim, eu posto. E para quem quiser baixar essa música, que é já adaptada, porque eu adaptei ela em algumas partes. Estava impossível o solo dela, e eu adaptei. As metralhas, que estavam que nem 1.0, especialmente possível. E para quem quiser baixar, clica aí no link da descrição aí, download da chart, e baixa. E jogue você aí, não sei, o Guitar Flash Custom ou 1.0, quanto faz. Sim. E galera, não vem me chamar de noob aqui, porque eu estou errando bastante. Porque eu estou com outra configuração de tec, porque na outra configuração de tec que eu estava usando, normal, que é a W-E-U-I-O, estava bugurrando. Então, eu estou usando outra configuração de tec aqui, que é a E-R-U-I-O. E se eu estiver errando bastante, é porque eu não estou acostumado com essa configuração. Exatamente. Então, não vem me julgando muito por isso. Eu acho que eu vou ter uma apontação razoável aqui, cara. Eu acho que uns 39k, pelo menos, vai sair. Está com quantos k agora? 33k. Estou com 31k, acho que 32k agora. É, vou me esforçar aqui para ver se eu não erro mais. Ah, errei uma aqui, mas está bom. Ah, agora eu não errei. 36k. 37.7k. Ah, boa, com diferença de 1k. É, sim. É, quanto tirou? De mais e menos? Mais 6 e menos 9. E tu? Mais 11 e menos 13. Configuração está foda. Está foda pra caralho. Já consegui tirar 38k nela. Sim, sim. O... Bom, quer falar alguma coisa, não? Sei lá. Sim, a... Sugestão de música... É, sugestão de música... Eu não estou ouvindo o Leon. Acho que cortou a coisa dele. A chamada de voz. Mas, o que eu ia dizer... Está me ouvindo agora? Estou, estou te ouvindo. O que eu ia dizer é... Sugestão de música para nós fazer o Duel ao vivo. Deixa no comentário desse vídeo, mesmo que... É, deixa no comentário desse vídeo, nome da música e artista. Se nós tiver o Duel ao vivo, nós tentamos. Se não tiver, nós buscamos o download dela para poder gravar o Duel ao vivo. Ah, é. E a gente pretende começar um canal comentário. Eu quero deixar o link na descrição lá. Ah, e aí nós passamos ali no nosso trabalho, lá, esse é só um training site, tá ligado? É, por diversão, mano, é mesmo. Não tem rigorosidade acerca. É, isso aqui é só uma diversão mesmo. A galera está gostando do Duel, então nós resolvemos postar um por semana. Isso aqui é só uma diversão mesmo para vocês. Sim. Mesmo que toda vez eu perda, ok. Tá, então tá. É. Então esse vídeo vai ficando por aqui. E é isso. Pronto. Tchau. Valeu, tchau. Tchau para vocês. Falou. Tchau. 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 Obrigado.